Então vamos pro outro aqui, né, velho? Perdi meu tempo aqui. Tô trolando. O que é essa moto aqui que eu peguei do maloqueiro lá? Ligue para sua agente da Militech Meridiscount. A mulher que ele mandou falar. A mulher tá puta, né? Bora lá. Ah, a moto veio quebrada. Não pode nem com a moto que tá quebrada. Olha, cara, que quebrada essa moto aqui nessa parte. Ah, que agonia. Não, desisto. Não dá pra andar de moto. Beleza. Eucarítio. 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 Graças. Tudo bem, vamos dar pra encontrar com a mulher. 500 metros daqui. Isso. Muito bem. Muito top, viu? Não carregou ainda. Bugou aqui meu carro. Eucarítio. 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 Pelo menos não travou mais, né? E tá daqui, ó. Tô conseguindo jogar de boa. Acabou com um bug muito louco, mano. Será que é aqui mesmo? Maelstrom tinha ali. É aqui mesmo, hein. Ótimo. É muito fácil não dirigir esse carro aqui, pra falar a verdade pra vocês. É de GTA e essas coisas assim. O carro é meio doideira. E aí? Vixi, é da Militech a mulher, né? Militech é uma parada militar aí. E aí, fi? Aperta a mão da mulher, mano. Eu terminei em escolher a opção? Ah, tá aqui. Vixi! Que é isso, velho? Tá querendo me chantagear, cretino? Quer estipular condições? Tá desgraçado. Tem mais pra mim? Não dá tempo pra fazer reação, cara. Muito rápido. Credo, Meredith. Cara, essa boca! Essa porra tá pronta? Afirmativo. Você vai responder as minhas perguntas, sincera e diretamente. Tem mais alguém com você? Eu tenho uns anjos da guarda, mirando um tirambaço na tua lata. Se tu não me soltar, teus capangas vão ter que te colar, pedaço por pedaço. Ele tá mentindo. Na próxima vai tomar dois milhões de volts, entendeu? Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilcoe, está contado seu? Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Posso ajudar com esse seu problema de co-infiltrado. Não sei de nenhum Gilchrist, não. É aquele Zecu ali? Ih, Zecu. É verdade. Não conhece, não. Resumindo, já roubei carga pra caralho. Esses suspeitos todos eu conheço. Aposto que eu tenho as manhas de encontrar seu traíra. Mas desse jeito, nada do que eu sei vai ajudar a encontrar ele. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito. Mas quero algo em troca. Eu disse! Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... É o Zecu. É o Zecu. A segurança desse comboio é zoada. Posso dar um jeito. Se bobear, eu posso dar um trato na segurança do comboio. Pra não ter mais vacilação. Não tô interessado. Qual é a sua fé? Vamos, não tem o dia todo. Não dá pra conversar numa boa desde o início ou a desgramada? Não dá pra conversar tudo numa boa? Cala a boca, caralho! Me diz o que que tu quer. Hihihi! Hihihi! Preciso de um robô. Modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranje o robô que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra. Mas eles estão esperando um cascalho, então eu posso aproveitar esse lance. Hum. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Nossa, grana? Tá bom, manda a grana aí, então. O homem tá de boa. Tô dentro. Caco criptografado. Alguns cacos encontrados no mundo terão informações escondidas por trás de medidas de criptografação de dados. Para descriptografar um caco, abra-o pela notificação ao recebê-lo. Ou confira no guia de cacos do diário, no menu principal. Em seguida será que o selecione invadir segurança para desbloquear os códigos. Tá bom. Ah, eu vou roubar. Vai-se embora, minha senhora. Achei essa máquina aqui é massa, não? Falou, cuzão. Essa vagabunda já era. E ela vai te levar aqui. Daria, viu? Caralho, muito massa, viu? Esse aqui. O ambiente desse jogo aqui tá fenomenal. É tipo... Tipo Akira, velho. Isso aqui. Muito top, brother. Agora deixa eu dar uma olhada nesse caco aqui. Ixi, tem altos caco aqui? Não, não. Não é isso aqui não. É isso mesmo? Ah, tá criptografado, mano. Vou entrar. Sei lá como é que eu vou entrar, mas vou entrar. Letralizar malware. Mineração de dados. Copiar malware. Hum... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. 55B, BD. 1C. E9. 551C. E9. Eu não entendo essa criptografação aqui. BD. É muito bizarro. Tem que cancelar. Eu não entendo isso aqui muito bem, mas vou entender. Parece que é um pra cá, outro pra lá. O negócio é assim, mano. Acho que é isso mesmo, viu? É um ou é outro, né? 1C. 155. Aí você escolhe aqui. 1C. 1C. 2C. 1C. 2C. 2C. 3C. 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 2C. Acesso sem autorização extremamente probido. 2C. 2C. ? No stagnamento. Inferno. Mas é ruim. Umas esportes savesgem ainda. Like. 3 curtidas das relacionadas com oopeço. 2C. 3 Oé! Aqui! Dá até vontade de assistir a Keira, tá ligado? Isso é muito ruim de jogar esse carro Olha, clica e ele dobra Puxa, velho Uma vista aqui da cidade, velho Que louco, mano Dá uma parada aqui pra olhar, ó Eu gosto de curtir o game assim Muito louco, velho Olha lá Foda, velho Sombra aqui da ponte Que massa, viu Que massa, velho Caraca, é muito foda Deixa eu olhar só aquele carro ali, ó É muito detalhe, viu, mano Sinceramente Dá pra mim não É muita loucura Bora Tô aqui atrapalhando o trânsito, ó Tô aqui atrapalhando o trânsito, ó Tô aqui atrapalhando o trânsito, ó Caraca, mano É isso que dá pra você usar o Waze, mano No futuro Passando aí pelos cantinhos Nada a ver Parece um motorista nesse carrinho Parece um motorista nesse carrinho Na moto, mano Na moto, né? Uma arte? Porra, que belezinha Foi baratinho Descolhei com o trampo da adolescente Duvido que você tenha descolado grana Não dá pra uma fera dessas Mesmo usada Bueno Eu sei de um préstimo Pero pequeno Mas valeu a pena É, tô vendo aí, tá top Se fosse em mim, trocávamos no escapamento E aí? Passa a demorar? Então o Dex já pagou o robô dos corpos pros maestrons Mas duvido que os malandros vão passar pra frente Ele pagou adentado? Ih, cara Bueno Sei lá Bora pegar esse lance Já tem um plano? É, vamos usar a grana da Militec, né, bicho? Eu me arranjei com a Militec Jack, tá tudo certo Eles vão bancar o robô Grana demais pra rogar poeira Nem vem, Jack A gente nem tinha essa grana pra começar Sem falar que esse rolo pode dar merda Então Vamos pro Covil do Leon? Bora nessa, né, fi? Vamos atrás desses putos Bueno Bora bater na porta deles E ver se eles entendem Vamos nessa, mano É... Não sei nem pra onde é, mas... Ah, é aqui já, né? O cara passou o poder do meu carro, mano Eu vou salvar aqui pra poder evitar toda vez que eu tô com esse cara dar uma travada Bora Pisa na rosa A gente sabe o que eles querem Como eles conseguem o que imputece eles Maestro A gente nunca sabe Ah, ele tá andando agora, que massa E sim Caraca, jogaram a pizza toda fora, véi Tá brincando, o futuro é foda, véi Toma Fala meu Deus As coisas ficaram vivas Toma Mostra que a gente tá aqui Tá Aí Alô Alô Te conheço não Quero falar com o Royce O Dex mandou a gente Na sala principal Nós tava esperando Opa Os robozinhos aqui, hein Robozinho, robozinho Maneiro, Cafó Falta um verde Mas beleza Si Os caras estão preparados por demais Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papa antes O que babia todo o carregamento Ovo caco, mil batimentos por segundo Eu não acreditava o que tava vendo Por um momento pensei que a Jessica os trocava por quiroches defeituosos Enquanto eu dormia Mas não, ela não faria isso Pisquei novamente Nada Nenhuma alteração Eu os vi ali Claro, como todo dia As abas abertas do crânio de croma Do Jason Eu vi o cérebro eletrônico que até então estava escondido por uma imitação imperfeita da pele sintética O filho do diretor da Future Tech O menino dos meus sonhos imbecis Jason Ele era um androide, porra Não, ele era um androide Porra Sentei-me ali inerte com uma expressão boba no rosto E o Jason me encarou de volta com uma expressão única Não pude conter a dúvida Aqueles olhos azuis lindos dele Os mesmos que penetraram a minha alma Seria uma mera imitação controlada por algum algoritmo emocional Nunca houve nada real por trás daquele tempo todo Nunca Alex Não é o que você está pensando Defendeu-se com um tom autêntico de pânico na voz E eu queria acreditar nele Obviamente não é Retroquei ansiosa e amargamente Eu e meu azar Acabou que o primeiro e o último Cara por quem me apaixonei não passam de uma porra de uma placa mãe ambulante Não, não é Jason parou de repente e sorriu estranhamente Espera, você disse que apaixonei Meu implante cardíaco começou a bater cada vez mais forte Meu rosto curou Eu estava errado? Será que esse corpo de parafusos fios e plástico tinha continha realmente o que quer que restasse do verdadeiro Jason Cadales? Se o pai dele foi capaz de proteger o coração sintético para mim, talvez ele tenha feito o mesmo com o cérebro do filho A pergunta é, por que? História de amor muito doido aí História de amor cara, pesada Dá pra sacar de longe que é da Militech Morgues maníacos cromados com equipamento militar que valeu milhão de estido Mais conversa Vamos conversar mais um pouco Novo Caco, 75 anos de cibernética Tsutomo Takahashi Introdução Há um século, perder um membro significava uma tragédia Significava viver com deficiência permanente, com a capacidade física reduzida e muitas vezes com dor crônica E ainda, as pessoas com deficiência sofriam uma ampla discriminação, tanto ativa como problemas para conseguir empregos Como passivas inconscientes, como inacessibilidade e infraestrutura inadequada Hoje, presumindo que a vida de uma que perder um membro é financeiramente estável, o caso não passa de uma pequena inconveniência Há um século, os empregadores podiam impor regras de trajes e penteados e banir pistas e tatuagens Muitos até pressionavam seus funcionários a maximizar a produtividade violando as leis, como políticas anti-gravidez Na época, no entanto, o maior envolvimento dos corpos dos funcionários era simplesmente impossível, legal ou ilegal No entanto, com o surgimento dos cibernéticos, os funcionamentos da metade do século 21 reforçaram exigências de substituições de pele Ossos, músculos, órgãos e olhos para melhorar o desempenho e a eficácia do ambiente de trabalho Por isso que agora a gente trabalha 80 horas, não, mais né? Mais de 80 horas semanais, velho Porque tem uma porra da cibernética que os caras não alcançam, né? Ixi, foda, viu, velho? Prefiro trabalhar só 40 horas mesmo Prefiro ficar jogando aqui, fazendo live, melhor, né? Bom demais Em casos extremos, os funcionários do setor de segurança são geralmente obrigados a passar por conversões de corpos completos, ou processos de ciborgização completos Muito mudou nos últimos 65 anos, desde que os implantes cibernéticos chegaram ao mercado em massa Muitos historiadores da tecnologia debatem que a cibernética é uma força positiva para o progresso E outros argumentam justamente o oposto Esse livro tenta descrever e contextualizar as mudanças, melhores ou piores Que foram introduzidas em nossas vidas pessoais e profissionais Como as cibernéticas nos levaram aonde chegamos hoje e para onde ela nos levará agora Only God knows, cara, só Deus sabe Cadê, pelo amor de Deus, o Jack, cara, que eu me perdi É pra cá mesmo Agora eu gosto de dar uma luta, e ele Mina Nem vi Ah, era aqueles lasers que estavam aqui, né? Pera aí, viu filho Mais conversa aqui Ah, vai falar da ciberpsicose que tem cura Esse aqui é legal A ciberpsicose é quando o cara bota um chip e aí tipo dá problema, aí o cara fica meio doidão A ciberpsicose tem cura? As opiniões sobre essa questão são bem divididas Há apenas alguns casos A famosa terapia de neurodança foi usada em todo o país em larga escala com o objetivo de trazer os doentes de volta do ponto sem volta O paciente é colocado em uma cadeira especial e conectado a um dispositivo que desativa todos os implantes Em seguida, eletrodos são colocados, induzindo o paciente em uma sessão de neurodança semelhante a coma Neurodança? Ah, eu pensava que essa neurodança era outra coisa, velho Talvez eu não esteja entendendo o que é essa neurodança ainda O próximo são os remédios Psicocirurgias e terapias de aversão O tratamento geral era usado para cortar todas as ligações neurais do paciente e religá-las para que o ciberpsicopata pudesse voltar à sociedade Quando a terapia era concluída, nenhum sintoma da ciberpsicose era detectado, bem como a personalidade do paciente Mas não se preocupe, hoje em dia outros métodos são usados, ao menos é o que dizem, né? Será que tem a ver com aquela historinha que eu li antes? Foi o que aconteceu com aquele cara que a mulher estava falando? Pode ser, né? O cara perdeu todos os sentimentos aí Já parou o andar, a produção principal de all food Ah, tá aqui Vixi Estou as placas, mano, que que é isso? Estranho, né? Entra aí, ô babaca Vixi Negada é educada mesmo, vixi Mano, que bizarra isso é essa O Jack passa por cima de tudo, tá ligado? O Jack passa por cima de tudo, tá ligado? Um cara que eu represento já pagou pro Rick Só vim fazer o frete Se precisar, eu falo direto com o Royce Nada! Tu fala é comigo! Dundum, Barça! Agora pro sofá, senta! Dundum, Barça! Dundum, Barça! Deixa eu primeiro passar aqui o Jack Que o Jack ele é tipo uma máquina mortífera, velho Se você passar perto dele, você pode acabar sendo atropelado Atropelado Você é surdo, porra! Que que eu sente é, mano? Vou te matar Tu também, malandro Todo é buenas Hehehehe Tá difícil, porra! Senta na merda do sofá, caralho! Me obriga Então é pra chá Senta a raba, se não largo o aço na fuça Jack Senta aí Avisei que ia dar nianna, peró Que se fuia da lataça Bora! Massa, então! Carapau no cúma, manda matar esses caras tudinho aqui, né não? Ae, bora relaxar um catim Dá uma bola! Valeu, tô de boa Como quiser, princesinha Hehehe, esse cara, velho Tô louco, viu? Tô impressionado aqui com Com a qualidade aqui da interação desse cara Tô louco, viu? As animações do design dele aqui Vai lá aqui ó, a Militec não vai vir atrás disso? A Militec não vai vir atrás disso? Que se foda, deixa eles tentar O nosso programa tirou o número de série e as travas de acesso A parada é sua e de mais ninguém Beleza, mano, então manda brasa Será que vão descobrir aqui o dinheiro da Militec, hein, velho? Vem aqui Mostra, mostra aí como é que é o bicho Eu não entendo nada essa parada Blindagem de camuflagem termo-optica dinâmica Imersão cognitiva total e controle Raven Acho que o cara tá controlando, ó Envenenado Os atuadores são protótipos Feito de liga de titânio, vonádio e Kevlar E saca só Louco, viu? Vínculo integrado completinho Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto Aham, cuidado pra não golfar Então diz aí Bora Levar, né? É, vamos levar Na moral, fechou então Cadê as grana então? Já tá com um brick Já tá com um brick Pega leve Tu não quer mesmo que eu banque essa parada duas vezes, né? E quem caralhos tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes o que eu falei pra tu pagar duas vezes Ó esses caras Beleza, tu quer uma cabeça chata? Então já pode ir passando certinho Ah Relaxa, tá tudo aqui Tá aqui o da Militec Eles não sabem o que é da Militec Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon Dexter Deschon O bordo escroto que arrumou na barra metade da Pacifica Esse mundo tá vivo? Bora, filho Tão aí a dor Então tu vai considerar a minha oferta? Véi Se foda aí mano Tô puto aqui já Não vou esperar Vamo pra ti Brincadeira aí Ai meu Deus Ah pô, o carro tá pegando fogo Não, quer saber? Um choque Tá frescando muito com minha cara aqui Tô afinão, hein Tô afinão, hein O que que tem de bom aqui? Vamo coletão Melhorar itens icônicos É, eu já vi meu filho esse aqui já Tô sabendo Esse cara aqui tá vivo? Deve matar ele não Deixa eu pegar outras paradas aqui, véi Não foi nada aqui Mas peguei outras paradas Ah sim, tem que pegar aqui o robôzão, né? Peguei tudo Robô e controle Tem mais o que tem aqui, tem mais nada não aqui Tem mais nada não aqui Aguenta aí que vai ter treta, véi A culpa é do Bart Morse A culpa é do Bart Morse Quando eu imagino que a rede era antes do Bart Morse Velho milhares Velho milhares de possíveis ameaças E milhares de oportunidades É claro que todo o sistema estava instável Com trilhas de corpos de um lado E asas clandestinas do outro Mercados financeiros inflacionados Mutações de vírus ocorrendo de formas incontroláveis E trilhas fritando nas próprias salas de jantar de vez em quando O Bart Morse viu a rede como uma granada Esperando para ser detonada E é exatamente isso que ele fez Que se foda, né? O mundo que pega fogo Bart Morse fodeu com o sistema Mas fodeu com a galera nessa aí É só olhar agora Os corpos estão lá em cima Como sempre A barreira negra Que era para proteger Após a pane da rede É só outra ferramenta de controle No arsenal da Netwatch Antes do Bart Morse A rede era uma selva indomável Se você conseguisse navegar nela Tinha que chance de sobreviver Se você era livre Depois do Bart Morse A rede é uma segurança do aeroporto A cada passo que você dá A Netwatch está conferindo suas credenciais E realizando uma verificação de cavidades bem completa Ah! Mas para o seu bem Com certeza, né? Pense Isso daqui me lembra muito a internet antes e depois dos anos Sei lá Vou botar aí dois mil Dois mil pra frente, né? Internet antes Disso e depois Era... Vamos botar uns dois mil e cinco pra frente Quando começou a ter Orkut Vamos dizer assim Um pouco mais Era bem diferente, né cara? Cara, os sites eram muito diferentes do hoje em dia Hoje em dia a internet era toda bugada, velho É totalmente sem graça, viu? Hoje em dia você vai baixar um arquivo E você tem que saber se tem vírus ou não Porque... Assim, eu não tenho problema com isso, né? Mas... A maioria das pessoas tem Ninguém pegou a internet onde você baixava as coisas e... Você realmente só pegava um vírus quando era... Sabe? Tipo, realmente um vírus... Tipo assim, na cara, né, velho? Não tinha como o cara não pegar Era difícil Era diferente Bora nessa, Jack Bora na... Opa, a porta abriu meio na linha, cara Caramba A carne Ah Dá pra sentir o gosto É a linha de produção Achei que tu se amarrava em carne Não tem outro caminho Mais conversa, mano All Foods Futuro da carne Ah, esse caco, mano Que caco, né? Caco é tipo um negócio de informação Os produtos do iFoods Fome falar em comida, velho Não são saudáveis Não são saudáveis e nutritivos Eles alimentarão o nosso futuro Em breve o All Foods lançará uma linha de produtos novos para complementar A marca Beef Easy Esta série de produtos de carne Será baseada em culturas de tênios que, segundo estudos Ajuda a aumentar o metabolismo Reduzir o ganho de peso e limpar o intestino Esperamos que a iniciativa dos tênios Dos tênios Das tênios auxilie na última geração bem-sucedida de produtos de carne da All Foods Cara, não tem uma lanterninha aqui não, mano? Tá escuro, hein? Será que não tá muito... Olha, meu Deus Será que não tá muito não, hein? Qual é o nome, hein, cara? Aquele negócio? Campo de visão... Não, campo de visão, beleza, mas... É tipo a... Brightness, né? Brilho, né? Não sei não Deixa quieta aí É escurão, velho Não vendo nada Ah, é por aqui, ó Eu acho, né? Exatamente O que é o que? O que é o cara? O que é o cara? O cara? Bora, mano Bora devagar Tem coisa em todo canto, velho Vamos, listo! Peguei altas paradas aqui, não sei nem o que é Área hostil, tô sabendo Tem uma câmera lá Tanque de CO2 Câmera Precisa ativar a câmera Aquele cara ali Curto-circuito nele aqui na cabeça dele Bom Porra O que é isso? O que é isso? Vala-me-deus Explodindo um negócio aqui O que eu salvei mano Já era Tratando com a Militech Ok Ok Vem aqui, deixa eu dar um save É, tá salvo já né? Beleza Agora eu mato esses cara hein Vem 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 se eu mato esses cara agora Vem Era pra cá Não sei que a gente já leu né Não vou ler mais não, só vou dar uma pegada aqui É a linha de produção Achei que tu se amarrava em carne Não tinha nem outro caminho Nossa eu apaguei aqui a luz, tava muito melhor velho De ver Tava muito escuro velho Tava cego Recomendo que vocês façam mesmo aí A gente meia escuro aí demais Bora Cara tem essa arma aqui Mas eu peguei outras armas, não foi? Será que vale a pena dar uma olhada? Deixa eu ver aqui Pode ser que vale a pena né Vai que tem uma arma na zona chibata aí que eu não vi 71, 72, 84 essa pistola aqui Pistola tecnológica 71, 72 Pra cá Você mesmo Vamo ver aqui agora a pistola Pistola Essa daqui é top viu Nem que não aparece Câmera na área, tô sabendo Fuja da all foods Vou fugir cara, só espera um pouquinho aí Deixa eu ver que faço aqui Opa O cara aqui mano, tá me vendo Só morreu mano Fala meu Deus Fala meu Deus Ah da outra vez eles mataram aquilo Fala meu Deus Fala meu Deus Mas tá longe Super aquecer Correto O que é que é isso? Super aquecer Que que é isso? Super aquecer Que que é isso? Caraca 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 Não vi Ai 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 Sem bala Sem bala No meu hadiso Ta levando o dano �� ições To escapar Caraca 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 Fazendo dano aqui Caraca Turísticamente Caraca 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 As fotos são mais rápidos! Mas tem geral aqui, né? Não sei se dá a forma correta, mas... Deu certo, tanto que eu sou um cara meio assim, né? Eu fiquei puto com esses caras, levei pra pessoal, vou mentir Esses caras ficaram só enchendo o saco aí, mano Ah, tá tudinho Tem mais um holofote aqui, novo caco Psicopatas da Mextech Se um assassino psicótico está rondando as ruas, era pra eles nos defenderem Se um zé dos coubes qualquer for agressivo no cubículo dele Era pra eles o pegarem e levarem para a unidade psiquiátrica Eles deviam nos proporcionar segurança num mundo de loucura Mas seja sincero consigo mesmo Você já se sentiu seguro na presença de um Mextech? Acho que aqueles robôs que ficam voando, sabe? O que a mídia em geral não diz é que 90% das intervenções do Mextech Acabam no assassinato do psicocibernético E se alguém tentar confrontar alguma autoridade sobre o assunto A declaração oficial é de que Eles só tiram vidas quando é absolutamente necessário Mas não acreditem nessa besteira Para eles o assassinato é uma obrigação Para manter o espectador feliz com a exibição de justiça ensanguentada E se alguns civis morrerem? Difícil Difícil, né? É difícil Eles só vão dizer que é um mal necessário para o bem maior Só que... Para o bem de quem então? Eu estremei uma dessas intervenções em primeira mão O psicocibernético invadiu um shopping armado até os dentes E atirou em 7 pessoas antes de cair em um estado de calma distante Sussurrando sabe-se lá o que para si mesmo O Mextech chegou depois de uns minutos E disparou imediatamente O tiroteio fez o cara voltar a frenese Até o Mextech segurar a área 25 pessoas tinham morrido Oxi Maria, que sucesso heróico, hein? Você está esperando a conclusão? Aqui vai Todos os membros da Mextech eram psicocibernéticos Sem nenhuma exceção As mesmas pessoas que esquartejaram os inocentes nas ruas ao mês Uma semana, um dia, hoje São os únicos cavaleiros de armaduras reluzentes É alguma surpresa que cada uma das intervenções deles As intervenções deles Acabem em um massacre inevitável Estou com uma coincidência curiosa, né? Até parece, sei Estão pegando os psicopatas e me tentando matar outros psicopatas Vocês podem me ver aonde? Vê, eles podem te ver Peraí mano, estou pegando comida aqui para mim Para ficar safe aqui Já achei um pouco exagerado essa cura aí, velho O cara embaixo da tela fica doidão O que é isso, câmera? Cadê o cara, mano? Eu quero que apareça o cara Apareceu e eu matei Ah, isso aqui é carne, né velho? Eu acho Morreu 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 o outro Caraca, mano O cara me deu um tiro aqui Roda, viu? Essa arma não é muito boa não Ela fica dando dois tiros aí Gostei não Eu só aceito esse negócio de dar um tiro na cabeça e não matar Porque estamos no futuro, né? Então isso quer dizer que deve ter alguma defesa de platina na cabeça dos caras aí Imagino eu Aí beleza, aí eu aceito Mas nos jogos convencionais eu não aceito Dar um tiro na cabeça do cara tem que basicamente matar o cara Ou então deixar ele bem inconsciente, tá ligado? Eu já matei os cara, né? Vamos lá de novo aqui Será que eu tento passar no furtivo dessa vez? Os cara lá Deixa eu ver se eu marco os cara aqui Tem uma caixa de microondas explosiva, ó O que mais tem aqui? Deixa eu ir quieto aí Opa, 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 opa Opa, opa, opa Tem nega aqui, ó Protocolo de invasão Ah, esse daqui eu acho que é Você usa isso aqui pra poder Agilizar aqui umas paradas, tá ligado? Opa O que eu fiz aqui? Sem querer, ó Botei não sei o que aqui sem querer Eu quero atrair os cara pra lá, velho Tá ali, ó Aquele cara ali Eu não, mas tu? Tá muito esquisito isso aqui Muito esquisito, né filha? Eita porra, que susto Se ganhar alguém era o cara Cuidado Cuidado Lixão, ó Cara, tem muito cara aqui, velho Muito cara, muito cara mesmo Eita porra Eita porra Que você está aqui Se você está ali Olha Tem que estar aqui Não é verdade Isso aqui A vocês são Que você está aqui Assim Que você está aqui O que você está aqui Tá aqui Essa é uma coisa Que você está aqui É uma coisa Beleza, me vê Deu Caramba, que chato esse negócio que fica queimando Olha, cara, morri Caraca, ele sofre muito bizarro Deve ser alguma explosão que dá atrás de mim Muito cara, vamos lá Pô, quase passei na Surdino, não foi? Vou tentar matar eles agora Gosto é assim, cara Só que o load devia ser mais rápido Mas eu gosto é assim Sair daqui, vou procurar umas peças, umas armas Melhorar aqui minha situação aqui Do meu dano aqui, né Tem câmeras, eu sei Caraca, eu tô aqui Pega essas paradas aqui Tem que dar um save depois que eu passar dessa parte dali Dessa primeira parte ali Cuidado, vamos ver Ah, quero só pra ver se Eu tava com a arma já Ai, eu vou ficar bem aqui Os caras são foda, viu Olha, esse super aquecer que eu não entendo, velho Que dito Tô pegando fogo aqui, velho Tô HP, filho Vamos acabar com a porra toda Muita cara, muita gente, muita gente Olha, me deu HPzinho, filho HPzinho aqui, ó Depois, ó Só na mente Caralho, quebrou a parede Ah, velho Olha só isso É ridículo, velho Tipo umas bombas, tá ligado Que noção Uh, cara, que bizarro Eu acho que eu vou ter que Eu vou ver se eu uso o hack de novo É mais fácil Usar o hack Eu posso tentar usar os dois, né Se eu matar pelo menos uns dois caras Ou três, sei lá Um hack, fica mais fácil O negócio é essas explosões, velho Que o cara não sabe nem onde é que vem Tipo umas paradas Que fica atrás do cara, tá ligado O cara não vê nem a pau Tinha um coisa aqui nesse cara aqui também, ó Vixi, olha aquele tanque ali É putaria, velho Esse aqui, o que é? Esse aqui É... Não sei nem o que é Não fala nem o nome Alto-falante, tá aqui Holofote Negócio de explosão ali, ó Tem que se ligar nesses bichos de explosão aqui Tem que ter alguma coisa aqui bem louca pra fazer Tem um cara, né Beleza Olha só Por que ele não fica marcado Olha lá em cima Deixa eu fazer essa parada aqui Ganha XP Entendi Entendi, foi nada Olha lá, olha lá, olha lá Matei o cara, ó Nossa, que burro, velho Dei dois cliques e o cara correu É a granada, cara Que ridículo, brother É a granada que tá me matando É sério Vou tacar uma granada lá também Tô nem vendo, não Caraca, velho Fiquei puto agora Eles vão pagar, velho Ah, eu não aguento mais pegar isso aqui Eu vou salvar depois que eu vou pegar Cara, adoro quando é assim, cara Porque o cara fica com aquela Adoro quando eu fico preso em situações assim Velho, teve uma lá no Evil Within 2 Meu amigo Demorou, velho Demorou pra caralho A câmera é maldita, viu Esse aqui Esse cara aqui na minha frente Abre a minha porta, abre a porta Tem uma bomba bem aqui, ó Aumei, aumei Explodi essa parada logo, né Que aí já evita Abre a minha porta Que maria Tá fazendo fogo é Vai do meio, jeque Vai do meio velho, eu boto esse cara aqui Vai do meio velho Ai Acertar nunca de jeito aqui Acabou as balas Beleza Opa, item Nossa, esse negócio queimando é ridículo Bota o HPzinho aí, filho Ok, já foram bocado, né? Falta alguns só Boa Boa Meu Deus, acabou a bala Boa Tudo bem, agora Vamos pegar outra arma aqui, né? Porque essa daqui já era Eu não tenho bala de nada não Tenho Tenho não, zero bala de tudo Show de bola, velho Eu vou ter que ir de hammer Um já foi, né? Falta outro Ali ó Toma Hehehe É doido, o martelão aqui é master, velho Uhuu Cadê a câmera? É doido, é? Acabou? Eu acho que acabou, né? O Wade já leu já E aí, maluco? Caralho, viu, véi? É, acho que foram todos Pelo menos o Jack tá falando coisas legais, né? Não só fala besteira, não A verdade é sobre a cyberpsicose, já peguei também Tem um negócio aqui, ó Isso Engraçado Saco de carne, é carne mesmo isso aqui, carai que nojento Vem, massa show, agora vamos ver aqui Deixa eu botar minha arma de volta aqui né É putaria Cara, a katana é massa, mas ela é mais fraca né, em relação a esse machado aí, eu acho que eu vou ficar com ele mesmo Qual foi o mais forte aqui, hein Chifuzi, eu não sei dar as contas aqui, eu nem vi, ó Quarenta e oito, oitenta e um, esse daqui é top O resto é tudo fraco, ó A katana, tem quanto de dano? Cento e cinquenta e dois E aqui? É, a katana é mais forte, cara Na verdade, esse taco aqui é mais forte, mas é dois pontos só, a katana é mais estilo, deixa ela Novo boné Ah, uma paia Ó, a armadura daquele cara lá, doidão lá, ó, irado O que é isso aqui que eu peguei? Vixe, que massa doido Pessoal, deixa eu ver aqui É tipo uma roupa completa, tá ligado? Tô ficando estilo, hein Gostei É mais forte aqui, dez de armadura esse aqui Dezessete de armadura esse aqui, é azul Beleza O sapato, dez de armadura Tô muito doido, viu Especial, nada, né? Equipado, granada, não sei das quantas Chega pra lá, MK1 Cyberdeck Não peguei mais nenhum Beleza, achou Salvar aqui Minha armazinha tá carregada aqui Vamos embora Acho que foram todos Pronto ou não? Lá do rio Ah, barra da pilva Tô tentando me esconder, filho Fica no meio Super aquecer Super aquecer Que ridículo isso Que raiva Que raiva Cuidado Vamos ver O que eu posso fazer com esse cara aqui? Vou descer oito aqui no cara Ai, caralho Nossa, nossa, morri Tô pegando aqui um fogo maldito, velho Uma pilhata, caralho Essa cara tô um putão, hein, velho Meu Deus Esses caras tão fortes ai vei Olha o dano lá em cima Aqui em cima de mim na verdade Vai ter tanto efeito na tela que eu não to conseguindo vei Vem o fogo de novo Vem o fogo de novo Bota a cara fi Ah é aqui dali que ta fazendo isso Entendi deixa ver Que carada é essa aqui mano Que carada é essa aqui mano É que eu sou vacilão mesmo Que isso aqui vei Alguma coisa aqui, algumas besteirinhas aqui Genitais tentadoras vei Inspira direita Inspiração animais, caudas, dimensões e mais Tu é doido Sistema de segurança Sistema de segurança, desligado Ixi Calma Jack, relax ai mano Tô pressão caralho Tô pressão caralho Tô pressão caralho Toma na ruela Há de novo Tem que saber de lá que vem isso Tá ligado Horrível Valeu O que é isso? E tome! E tome! E tome! E tome! Ah, barra ta limpa! Barra ta limpa! Calma ai, deixa eu dar uma estourada aqui, mano! Credibilidade 4! Eu consegui sair, vei? Já acabou? Acho que sim, hein? Derrote o Maelstrom! Ah, Maelstrom! Deve ter algum boss, sabia? Será? Ih, tem cara aí! Eles podem te ver! Foi mal, foi mal! Tem mais gente, hein? Cadê o restante? Ta negado, só tem esses cara! Ali! Projetou! Vamos! O cara se... opa, opa! Mas que caralho! Cuidado! Vamos nos ver! Ah! Deixa eu ver essa carinha ainda! Me protege, Ben! Não é de volta! E ele vai nos ver! �� pelo! sû Burada vou agarrar! ela olha só! Já vaifter! Pereira quanto algodeiro! Seja porra! vira- Simone! Entra o aparelho do carinha! Uma vitória do...! Bota, bota, bota. HP, HP, véi. Pelo amor de Deus. Olha esse cara atirando em mim. Sabe não, mano. Atira, vai. Meu Deus, morreu. Show de bola. Eu não usei nenhuma granada, né? Bora pular fora daqui. Bora. E a Militech aí? Sou eu, caralho. A puta da Militech. E aí, desgrama. Minha negada vai limpar tudo lá, ó. Comigo, missão dada é missão cumprida, caralho. Uhum. Eu também. Soube que um dos cabeças chatas desapareceu. Deve ter caído no trajeto. Acho que a Militech nunca vai achar. Prazer em fazer negócio com você. Ah, eu pensei no que você falou. Sobre a segurança dos transportes de carga. Qual é a sua oferta? Não temos interesse. Uxi. Qual é a sua oferta? Não temos interesse. Beleza. Tá certo, né? Tem tempo, tá do nosso lado, vado. Certo. E agora? Puta merda, véi. Não achei que sairíamos com vida. Acho que fechou. É isso aí. Dale. Tá bom pra um dia. Volte a falar. Obe? Fala pro Dex que a gente catou o brinquedo dele. O guardola vai ter que estourar uma champanhe pra nós depois de hoje. Nos vemos, véi. Valeu, Jack. Esse personagem do Jack é massa, viu? E aí, Jack, me presta tua moto aí. Na moral. Que que manda aí, Silvia? Certinho? Olha o doidão lá. Dexter de chão. Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? Tem aquela sacada da minha ideia aqui. Eu acho? Tá. É óbvio que rolou treta. Royce tava cagando porque tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Encontrei a Stout. Fechei um acordo. Ora, ora. Me deu o chip com a graninha pra Maelstron. Pagou pelo cabeça chata com grana de golpe. Não. Eu decidi ficar com os edinhos. E eu acabei de pegar o robô. Simples assim? Simples. Nem tanto. Rolou uma violência. Tu é o cara mesmo, hein, Silvia? Carai, mano. E o encontro com a Evelyn Barker? Tá na minha lista. Tu é o cara mesmo, né? Sou mesmo. Matei geral. Cara, eu tô nível 5. Eita, carai. Morri. Tô nível 5. Eu não botei... Meu Deus do céu. Eu não botei nenhum ponto ainda, cara. Eu sou animal. Vem agora, né? Nível 5 já, velho. Ai, meu Deus. Nível 3. Tá aqui, ó. Mais 3. Ah, 7 pontos de vantagem. Massa, velho. Vou botar aqui em corpo aqui. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Vou botar aqui uma inteligência moral. Não sei. Tô pensando. Reflexos. Criação, engenharia. Eu não mexi ainda com essa criação ainda. Tô com preguiça. Esportividade. É bom, né, cara? Tá aqui, um, dois pontos aqui. Ou um. Não sei. Vou botar, cara, porque a furtividade é top. E o que tem de bom aqui pra mim? Reduz o recuo da arma em 2% da acumula do sangue frio. Papapapá. Existências. Gostei muito dessa interface aqui não. Achei um pouco confuso. Essa parte aqui. Bem, vamos ver aqui. Silencioso e fatal. Aumento o dano causado por armas silenciosas em furtividade. É bom, 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 bom. Vou botar isso aqui. Ah, bonito. Quando liga, aumenta aqui, ó. Trafica a faca. Né? Dragão oculto. Ah, irado, viu? Tá aqui em furtividade. Quero ficar doidão. Esse daqui é só furtividade 7. Sangue frio. Não, esse daqui eu não quero não. Quero só furtividade mesmo. Mas legal. O que mais tem de bom? Inteligência do hack aqui, muito doido. Ah, tá. Esse mineração de dados, o cara ganha grana, né? Entendi. Já eu vejo. Tô começando a entender isso aqui. Passivo. Biosinergia. Tem um item 2, tem um 3. Isso daqui é bom, que você recupera mais RAM. Você pode hackear mais vezes. Vou botar isso aqui, ó. Agora deixa eu botar pelo menos um ponto em arma. Acho que deve ser aqui. Aniquilação, não. Habilidade técnica, criação, reflexos, pistolas, assalto. 3% dano. 3% dano. Meu Deus do céu. Aumenta a capacidade de carga em 60. Bom. Regenera vida lentamente durante o combate. Bom. Aumenta 10% do vigor máximo. Atletismo, né? Esse aqui. Aniquilação. Reduz 10% uso. Recuo. Escopeta fica mais leve. Briguento. Aumenta dano de ataques forte. Não. Quero isso aqui, não. Isso aqui. Passivo. Aumenta o dano de ataques em sequência. Não, quero não. Quero não. Vou botar isso aqui. Só pra frescar. Depois eu boto outros. Ah tá. Tem que ter 7 pontos com atletismo, né? Entendi. Pra liberar esses aqui. Deixa eu ver esse aqui. Eu botei furtividade, ó. Tem que ter 7 pontos nessa habilidade. Não, realmente é aqui mesmo. Beleza. Show. Salvar aqui. Eu salvo, cara. E agora? O que tá faltando pra gente fazer aqui? Liberou aqui, né? Aí tem aquele lá que eu não consegui entrar no... No bar. No bar não. Como é que chama aquele bicho? Lá na... Não é bar, cara. É... Na boate, cara. Entra na boate lá. Mas eu acho que eu vou fazer umas missãozinhas secundárias, cara. Não tô afim. Depois eu entro no bar, né? Já peguei o brinquedinho do cara lá. Aquela... Robôzão lá. Robôzão muito doido. O que é aqui dali? Polícia? Polícia. Polícia tá de boa. Polícia não mata nós. Fica nice. E aí, polícia. Tá. A gente tá escondendo ele. Com certeza. Ele vai morrer logo. Não, ele tem tudo o que precisa. Tá. Ah? Essa cidade aqui é muito top, ó. Olha isso. Dá vontade de comer um sushi aqui, velho. E aí, irmão. Manda um sushizão aí. Como vai? Posso ajudar com alguma coisa? Sim, cara. Eu quero sushi. Manda. Vai me dar um sushi, não? Seria muito foda se tivesse essas interações. Não tem, cara. Eu gosto de coisa assim que dá uma imersividade. Mas não tem. Sinto falta dessas coisas. Um jogo tão bem feito desse daqui. Sim, sim, sim. Esse aqui é um pouco grande, mas... Né? Podia pedir pelo menos uma comida aqui. Bonito. Mas queria comer um hambúrguer ali. Ok. Ok. O prazer é todo meu. Pelo menos você pode interagir com as pessoas, né? Falando. Em vez de chegar só o barco pra meter a bronca. Vamos ver que top vai ser esse aqui. Não tem nada voando. Não tem, não. Os carros não voam ainda, né? Engraçado. Mas tem algumas coisas que voam aí. Deve ser outro tipo de transporte. Tem que ver o que é. Fala pra nós. Fala. Fala pra nós. 24 horas. Tem outra seta aqui parecida. Mas não tem nada aqui. Ixi. Fala não é treta aí. Essa cidade é perigosa, viu? Essa cidade de merda. Essa cidade de merda. Raqueteiro. Deve matar esses caras, né? Eu vou matar esse cara, ele nasceu ruim. O que é isso? O que é isso? Oh, não. Ahahahahahah! Opa direito! Vem em mim! Tudo é o patão? Isso, isso, isso! Eu estou de sair, hein? Isso, isso, isso! Conseguiu morrer Tinha visto essa mulher Deixa de violência Deixa de violência, cara Aqui é... o cara responde com violência Você pega aqui o corpo do cara Leva pra cá Deposita É É isso ai Mais um belo dia em Night City O cara da polícia aqui Vixi! É um acidente, ó Tá ali Será que tem aquela mesma mesinha lá Só que não tem cara Mas tem tipo um rame ali né E aí E aí É E aí E aí